Dentro da comunidade do Minecraft já foi criado vários tipos de mapas, porém sempre tem uns que nos marcaram de certa forma. E nesse vídeo eu vou entrar em alguns mapas que são muito antigos e provavelmente muito nostálgicos pra muita gente. Bom rapaziada, o primeiro mapa vai ser o Templo do Nult, eu já vou entrar aqui nele. Beleza, nasci aqui no meio de uma floresta. E esse poço aqui, se eu não me engano, é pra jogar um item aqui, né velho? Só que eu não lembro onde é que pega esse item. Ó, tem uma escada aqui, velho. Deixa eu vir aqui. Ah, lembrei, é aqui rapaziada, ó. Tem uma espada, ouro, arco. É, eu vou pegar, mano. E se eu não me engano, é só jogar esse ouro aqui dentro e a porta vai abrir. Eita, que brabo, velho. Eita! Oxi! Ah tá, filha, a gente tinha bugado, que isso? Ô, mano, muito da hora. Você é louco, ainda mais com shader. Oxi! Deu uma piscada, filho. Eita, tocou até a música! Eita, brila! Que da hora, mano. Tá droopando os itenzinhos aqui. Se eu não me engano, ele chorava, né mano? Por que ele não tá chorando agora? Calma aí, deixa eu voltar aqui e pegar esse item aqui, mano. Pra fechar a porta. Calma. Cadê? Beleza, fechou a porta? Deixa eu jogar de novo, velho. Porque se eu não me engano, o Nult chora, velho. Eu quero ver se... Sei lá, vai que o sistema não ativou. Não sei, mano. Vamos voltar aqui pra ver. Pode esperar a portinha abrir. Nice. Será que ele vai chorar? Cadê o choro? Não tem choro? E é isso, mano. Deixa eu ativar aqui os comandos rapidinho. Colocar aqui no game mod criativo pra gente dar uma olhada, tá ligado? Como é que é o mapa, mano? Muito da hora, velho. De verdade. Tô naminhando esse mapa aqui tem, o quê? Mais de 10 anos já, velho. Tipo, papo de 11 anos já. Ó, aqui tá o spawn pra onde a gente veio. Mano, como é que deve ser, tipo, o mundo pra cá, tá ligado? Oxi! Meu Deus! Caralho, que da hora, velho. Tá bugado. Eu acho que é porque, tipo assim, rapaziada, esse mapa aqui é de uma versão muito antiga do Minecraft, tá ligado? Aí como eu tô na versão 1.19, acabou que a Chunk bugou, tá ligado? Meu Deus, que da hora. E vai até o Void, rapaziada. Olha isso, mano. Vamos dar uma olhada aqui pra baixo também, mano. Que acabou que eu não vi como é que é aqui embaixo do Note, tá ligado? Mas é essa cachoeira aqui, mano. Um riozinho. Mano, é muito bem feito, né, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui também, mano. Como é que é, tipo, o sistema de redstone aqui de dentro, mano, do Note, tá ligado? Será que é grande? Mano. Meu Deus, velho. Olha o tamanho disso aqui. Ó, ele tá fazendo barulho aqui, velho. Ó, rapaziada. E aqui, como eu falei, ó. É daqui que sai água, tá ligado? Pra ele chorar, mano. Beleza, rapaziada. Próximo mundo é o do Minecraft de console, velho. Quem já jogou o Minecraft aí no Xbox 360 do PS3. Se não me engano, até em algumas versões mais antigas do PS4 também já teve, tá ligado? Quem já jogou o Minecraft em console provavelmente já sabe o que é esse mapa aqui de tutorial, tá ligado? E é isso. Deixa eu colocar aqui no game modo criativo, tá ligado? Pra gente poder ver melhor, mano. Ó, aqui pra trás tem esse bagulho aqui de pesca, mano. Ó, tem até os itens no baú. Da hora, velho. Coisinha pra testar o barco. Aqui é pra aprender a usar a fornalha, tá ligado? No tutorial. Cara, mas eu acho muito da hora esse bagulho aqui do Minecraft, né, velho? Que a gente fazia um papo reto. Mas ok, mano. Deixa eu ser um ser humano civilizado. E ao invés de sair voando pelo mundo, eu vou vir andando aqui mesmo, tá ligado? Por mais que eu esteja no criativo. É bom que a gente dá uma olhada melhor no mapa, tá ligado? Aqui na frente tem essa vila, mano. Muito da hora. E eu vou ser bem sincero pra vocês, rapaziada. Quando eu comecei a jogar o Minecraft, velho. Se não me engano, já tava em outra versão já do tutorial, tá ligado? Eu não comecei jogando nesse aqui. Então eu confesso que eu não conheço muito esse mapa aqui. Eu vou até deixar na tela aí o print do mapa de tutorial que eu comecei a jogar, tá ligado? E a versão dele. E é isso, mano. Será que aqui tem um carrinho? Cadê? Ah, não tem um baú aqui com carrinho, não? Não tem problema não, mano. Vou pegar aqui mesmo. Minecart. E só bora, velho. Acho que o correto seria apertar o botão, né? Eita, preula. Mano, é muito da horinha, velho. Isso é louco. Ó, beleza. Chegamos aqui num castelo. Deixa eu tirar esse negócio aqui do meu inventário. Mano, que da hora, velho. Ó, tem um meio que uma mina aqui. Não sei o que é isso aqui, velho. Já já eu vou aí. Aqui dentro é tipo uma igreja, provavelmente. Pelo menos é o que parece. Uma igreja, uma livraria, não sei. Deixa eu vir aqui nesse negocinho, velho. Que eu tô curioso pra saber o que é isso aqui. Ok. É, provavelmente deve ser um lugar só pra pescar e andar de barco mesmo, tá ligado? Rapaziada, deixa eu ver um negócio aqui, velho. Na versão que eu comecei a jogar no Minecraft de console, se eu não me engano, aqui dentro tinha um portal, velho. Tá, não tem um portal. Mas na versão de tutorial que eu comecei a jogar, se eu não me engano, já existia tipo um portal do Nether aqui dentro escondido, tá ligado? Era muito da hora, velho. Eu só vou dar uma andada aqui a mais pelo mundo, velho, pra ver se eu acho alguma coisinha, tá ligado, rapaziada? Achei meio que um farol, não sei o que é isso aqui. Eu não lembro o nome, velho. Mas é tipo um bagulho que é pra sinalizar pros barcos, tá ligado? E é isso. Aparentemente pra cá tem uma vilãzinha que eu acabei olhando também. Deixa eu vir aqui. Ó, é mais ou menos, tipo, atrás do spawn, tá ligado? Tem outra vila, velho. É muito da hora. Beleza, rapaziada. Tô abrindo aqui mais um mapinha, tá ligado? Sinceramente, não vai ter muita coisa pra mostrar nele e vocês vão entender porquê. E é basicamente a PEC.PNG, mano. Aqui, por exemplo, estão os servidores que eu jogo, tá ligado? Hypixel, Halix, Musha, etc. Porém, se você tenta conectar em um servidor que, tipo assim, meio que tá fora de ar. Sei lá, deixa eu colocar um endereço aleatório, tipo... Então, concluído, vai aparecer essa fotinha, tá ligado? E esse mapa foi descoberto faz um tempinho já, sinceramente. Acho que faz uns dois anos. Vou deixar aí na tela se eu tiver errado. E esse mapa que eu entrei é a cidade daquela foto que os jogadores encontraram, tá ligado? Se você já jogou Minecraft PS3, Xbox, etc. Você provavelmente já conhece esse lugar aqui também, tá ligado? Que é basicamente o lobby de espera de um minigame muito antigo que tinha no Minecraft de console. Eu já vim bastante vezes aqui e eu confesso pra vocês que eu não entendo muito do lugar. Mas é porque, como eu disse, é uma sala de espera, tá ligado? Então, acabava que a partida começava muito rápido e eu não conseguia explorar o lugar direito, tá ligado? Quando eu era pequeno. Porém, eu vou mostrar algumas coisas aqui que pelo menos eu sei que tem, tá ligado? E uma delas é esse lugarzinho aqui que você meio que treina arco, véi. Você vem aqui por baixo, sobe na arvorezinha, tá ligado? E aqui vai ter bastante baú com flecha. E você meio que vai treinando a mira, tá ligado? Meu Deus! Meu Deus! Não é possível, viado. Ó, agora vai, agora vai. Primeiro. Segundo. Não, não é possível. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto GG, mano. Se não acertei o segundo, mas tudo bem. Tem essa paradinha aqui também, tá ligado? Com pistão de slime, mano. Se não me engano, tinha umas slab aqui. Só que eu acho que acabou que com a conversão do mapa do console pro Java. Acabou que bugou. Mas se eu não me engano, tinha isso aqui, tá ligado? Pra você meio que... Pra você meio que pular assim, tá ligado? E como eu disse pra vocês, isso aqui é um lobby de espera pro minigame que tem, tá ligado? Então agora eu vou entrar nos mapas que tem do minigame. Beleza, entrei aqui, rapaziada. São três mapas principais, tá ligado? Esse aqui é o primeiro. Se não me engano, esse estilo de moda aqui se chama Survival Games. Não tenho certeza. E você meio que nasce aqui nessas glowstones e várias pessoas nascem ali também, tá ligado? Tem um contadorzinho. Quando o contador acaba, você é liberado. Você pode lutear, meter o pé. Tem meio que um tempozinho de invencibilidade e quando acabar, começa a porradaria. E é basicamente isso que esse modo tem, tá ligado? De PvP. Depois que você luteia, tem outros lugares aqui também pelo mapa que tem uns baús. Se não me engano, ó. Tem um baú aqui, tem um baú ali, tá ligado? E, mano, na moral, véi, é muito lindo, né, cara? Pelo amor de Deus. É um bagulho muito bem feito, cara. Seria muito da hora, mano, se algum dia alguém conseguisse fazer um servidor, tá ligado? Pra reviver esse modo aqui, velho. Beleza, rapaziada. O segundo mapa da lista aqui desses modos de PvP do console é o couve, se eu não me engano. Mesma coisa, tem essas paradas aqui de glowstone pro pessoal nascer e pegar o baú, tá ligado? Esse mapa aqui tem meio que temática de pirata, essas paradas, tá ligado? Meio que praia. Não sei explicar, velho. Novamente, mais um mapa muito bem feito, cara. De verdade, olha essa parada, mano. É outro nível, tá ligado? Lembrando que esses mapas aqui são oficiais da Mojang, tá ligado? Ou seja, foi eles mesmo que criaram, não foi nenhum fã ou algo do tipo. Mano, é muito da hora. Eu acabei não vendo nos outros mapas, mas deixa eu ver como é que é aqui o lado de fora, tá ligado? Assim, bug de Chunk não tem, tá ligado? Mas dá pra ver essa divisão aqui, tá ligado? Do mapa de PvP pro mapa normal do Minecraft. Ah, eu acho que é isso, mano. Vamos partir pro terceiro mapa, rapaziada. Rapaziada, entrei aqui no terceiro mapa, que na minha opinião é um dos mais lindos que tem, tá ligado? Tem meio que uma temática de Nether, é uma parada muito da hora. Aqui o spawn dos players não são de glowstone, porém são nessas jaulas aqui, tá ligado? Eles saem, pá, pegam o baú, assim como nos outros mapas. E como eu disse pra vocês, esse mapa aqui tem meio que uma temática de Nether, mano. É uma parada muito da hora. Esse mapa aqui é dentro de uma esfera gigante de bedrock, tá ligado? É uma parada muito da hora também. Mano, uma coisa aqui que eu nunca reparei, rapaziada. Sinceramente, é essa mão aqui, véi. Que da hora. É tipo uma estátua de mão saindo da parede, tá ligado? Segurando um negócio aqui de luz. Acho que é Lanterna o nome, né? Eu não lembro se é exatamente Lanterna. Acredito que sim. Se não me engano, tem um baú aqui que é difícil de pegar, véi. Eu sofria pra pegar ele. Ó, esse baú aqui, mano. Que ódio que eu tenho desse baú. Porque, tipo assim, quando você vai correr na Soul Sand, véi. Ó, a primeira Soul Sand é de boa. Só que quando você fica na ponta dela, você pega fogo, tá ligado? Porque a Soul Sand é um meio bloco. Então conta como se você estivesse na lava. E na hora de pular, véi. É muito difícil, tá ligado? A não ser que você pegue uma porção aí de resistência ao fogo. Algo do tipo que às vezes vinha no baú. Mas fora isso, é muito difícil pegar esse baú, mano. Uma coisa que eu gostava também, rapaziada. É de vir pra esse canto aqui, tá ligado? Chamar a atenção da rapaziada. E ir lá e empurrar os caras na lava, mano. Era muito bom. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, véi. É tipo um colosso, véi. Que bagulho da hora. Ó, aqui é o joelho dele, aqui é o braço, a mão. Tá meio que segurando a arena, tá ligado? É uma parada muito braba, mano. E é isso, rapaziada. Nesse vídeo aqui eu senti vontade, tá ligado? De mostrar esse tipo de mapa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, achou interessante ou algo do tipo, não esquece de se inscrever, beleza? Deixa o likezão aí pra fortalecer o canal, mano. E é isso, rapaziada. Valeu geral que assistiu até aqui. E aí Tchau. Tchau.